Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer esse modelo de máscara que ela possui um clipe nasal aqui para você regular, ela bem próxima ao nariz para não embaçar os óculos e ela tem um filtro de TNT, uma camada de TNT aqui por dentro, mais uma camada de proteção. É uma máscara bem fácil de fazer, a gente corta ela direto no tecido, então ela é sem o molde mesmo. Eu achei ela bem legal, vou mostrar para vocês como que ela ficou no rosto. Aqui, olha, fica bem ajustado nessa parte de cima. Aqui eu achei que ela ficou um pouquinho aberta, mas quando você regula um pouquinho aqui no elástico, que é quando ela fica mais ajustada, ela fica bem certinha. Eu fiz nessa cor mais contrastante para dar para ver melhor. Vamos ao passo a passo. Aqui, ó, um retângulo medindo 32 centímetros por 28. Eu vou fazer tudo direto no tecido, tá? Eu vou dobrar ele ao meio e depois vou dobrar ele ao meio de novo. Eu vou fazer dessa forma. Fazer bem devagar para dar para todo mundo acompanhar. Aqui, olha, eu vou medir 2 centímetros e vou marcar aqui. Aí, depois que você marcou esses 2 centímetros, você vai marcar 7 centímetros aqui em cima e depois 5 centímetros aqui na parte de cima. Agora, a gente vai pegar uma régua para riscar essa parte aqui, ó, riscar essa parte e essa aqui embaixo. Agora, aqui nessa outra lateral, eu vou medir aproximadamente 9 centímetros e vou marcar aqui, olha, a mão livre, um arredondado, até chegar nessa parte aqui, olha, mais ou menos de 9 a 10 centímetros. Vai ficar dessa forma. É que agora, eu vou vir cortando. Você segura o tecido para ele não sair do lugar e vem cortando essas partes, onde a gente já riscou. É que, olha, só até essa parte aqui. Ah, e se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa, onde eu posto vídeo novo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Olha, assim ficou o nosso molde. Agora, eu vou pegar um TNT, um retângulo de TNT, medindo 17 por 29 e vou colocar ele por baixo do tecido, para marcar ele aqui, olha, para a gente não precisar fazer esse recorte todo de novo. Eu vou alfinetar ele aqui, para ele não sair do lugar e vou cortar aqui em volta dele. Eu coloquei a borda bem no meio do lugar onde está o meu tecido dobrado, onde está fazendo essa curvinha aqui, ele está encostando bem na dobra aqui. Aí, eu vou cortar ele aqui em volta, porque essa vai ser a camada que a gente vai ter aqui de proteção a mais. Aí, você vem recortando essa parte aqui toda igualzinha ao molde, sem deixar margem nenhuma. Aqui já está recortado, eu vou retirar esses alfinetes, onde eu usei para segurar meu TNT aqui. Esse TNT que eu estou utilizando aqui é um TNT de 40, ele não é muito grosso. Agora, eu vou dobrar esse tecido aqui ao meio e vou passar uma costura, fechando essa parte e essa aqui. E vou dar um retrocesso aqui no início e no final. Aí, no final aqui da costura, você vem disfarçando ela mais embaixo um pouquinho, para não ficar aquela quina forte, né? De quando a gente acaba uma costura em um lugar onde não tem corte. Então, você vai fazendo como se fosse uma pence, bem fininha a terminação da costura. Pronto. E agora, eu vou reservar essa parte. Vou acertar as quinas aqui, olha, de onde eu arredondei, né? Do TNT. Vou dobrar ele ao meio. Eu vou dobrar ele bem certinho aqui ao meio. Linca dessa forma. Vou colocar mais assim, para dar para ver melhor na câmera. Dobrei ele aqui ao meio. E vou marcar aqui dois centímetros. Vou marcar, que eu vou cortar essa parte aqui, olha. Dois centímetros. E agora, eu vou abrir essa parte aqui, onde está dobrada. Dessa forma. Separar elas, né? Vai ficar assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas partes aqui e costurar. Passar uma costura aqui, unindo elas. Não esquece de dar o retrocesso aqui no início, né? Para não desmanchar. E no final também. Ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar esse excesso de tecido aqui, de TNT, para não precisar de dar aquele pique nele, para não ficar repuxando. Então, quando ele está pequenininho nessa borda aqui, não tem necessidade. Ficou bem certinho. Agora, eu vou colocar ele aqui nessa parte, olha. Ficou assim, né? Nossa parte do tecido. Agora, eu vou virar. Aqui, olha. Direito com direito. Encontrando essas costuras aqui. Vou unir elas. E colocar aqui junto o TNT. Agora, eu já coloco o alfinete aqui com as três camadas aqui juntinhas. Essa é uma máscara que fica mais anatômica, fica mais certinha no rosto. E com uma camada a mais, né? No filtro. Aqui, agora, eu vou passar uma costura unindo todas essas partes. E aqui, eu dou um retrocesso. A distância aqui de um calcador, tá? Um pezinho de máquina. E venho costurando essa parte aqui toda. E aqui no final, dou outro retrocesso. Agora, só tirar esses alfinetes aqui. Aqui, eu vou cortar esse excesso. Aqui, eu vou tirar todo esse excesso aqui. Deixar um pouquinho de tecido nessa borda. E agora, eu vou desvirar essa parte. Como vocês pediram, os vídeos estavam indo muito rápidos. Agora, eu tô fazendo ele mais devagar um pouquinho. Pra dar pra todo mundo acompanhar o passo a passo. Aí, vocês me falam se vocês preferem assim, tá bom? Olha, ficou dessa forma. Aqui, se você quiser, você pode levar lá no ferro agora pra passar. Ou pode fazer direto. Eu vou fazer direto aqui, tá bom? Aí, se você for fazer direto, você precisa acertar bem cada pequenininha dessa. E aqui, olha, nessa parte, a gente vai passar um pês-ponto com um pouco mais de meio centímetro de distância. Passar com 0,7. Aqui, olha. Com 0,7 centímetros. E aqui, é onde a gente vai passar o clipe nasal. A gente vai passar ele aqui dentro. Então, não pode ser muito justinho. Senão, vai ficar difícil pra você passar aquele araminho. Aquele araminho, você encontra ele fácil em loja de embalagens. Você encontra aquele clipe pra embalar biscoito, essas coisas. Aí, você compra ele o pacotinho fechado. Olha lá, dessa forma. Aqui, agora eu vou passar ele aqui. Até passar a metade dele pra frente. Nessa parte aqui, olha, da emenda da costura é um pouquinho difícil mesmo. Mas ele passa. Aí, você vai passando, ajeitando. Aí, até que aqui nessa parte, você dobra pra ver se ele tá no meio certo. Aí, aqui, olha. Chegou no meio certinho. Agora, eu vou passar um pontinho aqui pra segurar essa parte. Que eu dou um retrocesso, uns três pontinhos e um retrocesso. Pra ele não sair do lugar. E na outra pontinha, a mesma coisa. No final do clipe aqui também. Você vem costurar o clipe. Depois dele um pouquinho. Pra ele não sair do lugar. E aí, aqui, tá preso também. Ela já tá quase pronta a nossa máscara. Agora, eu vou colocar o elástico. Esse aqui tem 23 centímetros. Ele tá medindo 23. Mas esse é um tamanho grande. Então, dependendo do rosto, não vai gastar 23 centímetros não, tá? Vai gastar menos. Tô colocando aqui um tamanho grande pra dar pra todo mundo. Aí, você dobra dois centímetros aqui pra dentro. E passa a costura. Dá um retrocesso. No início e no final. Aí, aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Dobra um centímetro. Depois, dobra mais um centímetro. E passa a costura aqui na beiradinha. Dando um retrocesso aqui no início. E no final também, pra não desmachar. É aqui, ó. Eu vou cortar esse excesso de linha. E agora, eu vou passar o elástico aqui dentro. Eu uso esse passador de elástico aqui. Passo o elástico aqui dentro. Puxo ele pra baixo. E passa. Dessa forma. Do outro lado, a mesma coisa. Passo aqui. E puxo. Do outro lado. Agora, é só dar um nozinho. E rodar ele pra dentro. Dessa costura. E já vai estar certinho. Prontinha a nossa máscara. Então, esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra saber até onde esse vídeo tá chegando. E pronto, gente. Olha lá. Esse é o resultado da nossa máscara. Ela fica bem certinho no nariz. Igual eu falei lá no início. Eu achei que a parte de baixo dela ficou abrindo um pouquinho. Mas quando você regula no elástico, fica bem certinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.